Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sanseya. Pessoal, domingão, dia 25 de junho. Estamos aqui mais uma vez, nosso canal do YouTube. Trata-se pra vocês aí, muita gente nos cobrou. Tava bastante tempo sem trazer vídeos a respeito da nossa série, né? Então, estamos aqui hoje pra dar continuidade a esse nosso 11º episódio aqui a respeito da nossa... nosso guia aqui de iniciantes do Servidor 139, né? Então, ontem, ali, sabadão, a gente completou 60 dias de servidor, né? Não temos previsão ainda de lançamento do próximo servidor. Tem muita gente aguardando já o próximo pra começar. Muita gente bem animada também com os vídeos e com as dicas aí que a gente vem trazendo nesses 10 episódios anteriores, né? Então, eu vim aqui no vídeo de hoje trazer um pouquinho como é que está a situação da nossa conta, né? Faz um tempo aí que a gente não volta aqui no canal do YouTube, né? Então, já peço pra vocês aí aquele like, se inscreve no canal, se puder compartilha, nos acompanhe também aí no nosso Instagram. Os links aqui, os principais links do canal estão aqui sempre na descrição de todos os vídeos, tá? Pessoal, vou mostrar aqui como é que está a minha continha daquela visão geral pra vocês e trouxe aqui, né, de forma detalhada quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos aí, nossos objetivos para o mês de julho, né? Então, já que está terminando aqui o mês, vamos lá, já deixar aqui engatilhado quais serão as nossas metas, os nossos objetivos para o próximo mês, tá? Pessoal, sem mais delongas aqui, então a continha está level 44, né? A gente completou hoje 61 dias de servidor, certo? Com relação aqui aos nossos personagens, a gente está aqui ainda com o nosso Afrodite de reparo level 80, né? 1, 1, 1, 3, né? Colocamos aqui como nosso segundo atacante, nosso segundo personagem level 80, o Death Toe. Então, uma escolha aqui não muito popular, mas já deixamos ele aqui 1, 3, 2, 1, né? A gente pegou aqueles volumes ali de 1 dólar pra melhorar o personagem. Tem me ajudado bastante, já que o pessoal ali tira bastante o Afrodite na questão dos banimentos, né? E os demais personagens aqui, pessoal, pode ver que todos eles estão level 70 ou abaixo. Então, mesmo eu aqui com 60 dias de servidor, eu coloquei apenas aqui 2 personagens level 80, né? Estou um pouco atrasado? Estou um pouco atrasado, né? Mas ali a minha rotina, das lives, dos vídeos, né? Jamiel, Showmatch, enfim. Eu não consigo me dedicar 100% aqui nessa conta já que eu tenho também a minha conta principal, né? Então, isso é até bacana, né? Isso não é ruim, porque demonstra aqui um ritmo um pouco mais casual. Então, eu sei que muitos de vocês aí também não conseguem jogar todos os dias, fazer tudo o que tem que fazer. Então, é legal que talvez aqui demonstre uma... como é que se diz? Demonstra aqui uma situação que pode ser igual aí de muitos de vocês que assistem os nossos vídeos, tá? Então, por enquanto aqui, só coloquei 2 personagens level 80, né? Mas temos aqui para dar um suporte para a gente Jura, Seia de Sagitário. Peguei aqui um Doku de Armadura Divina, mas não gastei livros nele, né? Então, está aqui tudo com a skill no mesmo, né? Ele ajuda ali um pouquinho como um terceiro atacante, né? Coloquei aqui um Paplon também. Eu já peguei duas cópias dele, tá? Um 2, 2, 1. Mas sendo bem sincera, não dá para jogar muito com ele não, certo? E demais personagens aqui, Parinda e Dallus Júnior, level 70, né? E o Tisila giganto. E aqui para baixo, o Kiki e a Luna, né? O Sorrento e o Krishna, eu coloquei 5 estrelas para fazer a missão do pavilhão, aquela missão das armaduras, mas eu não estou usando os dois personagens, certo? E aqui para baixo, pessoal, dos demais personagens, a gente fez aqui algumas invocações ao longo desses últimos 30 dias. Peguei aqui um Mu, né? Um Mu de Ares, Hipnos, a Mayura, aqui o Doku normal, né? O Doku de Libra, um Shun Nebulosa, um Yoga Pog, e uma Pandora sentada. Então, eu não tive muita sorte aqui durante essas invocações ao longo dos últimos 30 dias, né? Então, por esse motivo também aqui, eu acabei não gastando recurso, e não colocando nenhum boneco aqui level 80, que eu não pretenda usar, nem agora e nem no futuro, né? Com relação aqui, pessoal, ao modo história, ao meu ranking, a gente está aqui platina 2, 3 estrelas, jogando apenas 3 partidas diárias, né? Mês passado a gente pegou platina 3, então melhorou aqui um pouquinho, queria ter chego aqui no diamante 5, alguma coisa assim, mas não deu tempo, né? Quem sabe até o dia 30 eu consiga pegar, mas eu acho bem difícil, né? A parte da arena a gente faz de forma bem tranquila, uma pontuação aqui intermediária todas as semanas. A nossa legião aqui é a Triade, é uma legião bem ativa, top 2, top 3 de contribuição, nas conquistas ali, sempre chega semifinal, às vezes chega na final, né? Mas o pessoal da Awakening aqui é muito forte, o pessoal da Submundo aqui também, certo? Aqui, na aprovação de Atena, confesso que a gente está bem atrasado, então aqui, é mais a questão da minha rotina, não permitiu que eu conseguisse jogar isso aqui todos os dias, então teve vezes ali que eu fiquei jogando no automático, né? Então aqui, a gente está ainda no andar 47, né? E mais para baixo aqui, pessoal, na questão dos outros recursos, o modo história, a gente fez só até o capítulo 20, então aqui também, a gente está um pouco atrasado, né? Essa parte do enredo, a gente já começou a adiantar um pouquinho, mas está bem atrasado também. Os mangás, eu praticamente não mexi em quase nada, então tem mais 4 mangás para fazer aqui, o resto aqui, a gente está travado por causa do nosso level ainda, aqui só level 45, e aqui level 47, então tem o mangá do Afrodite, do Aldebaran, do Shaka, o do próprio Shura aqui, e o do Seiya, que eu não terminei, mas falta concluir aqui, 4 ou 5 mangás, que vai dar para a gente aqui também, algumas bonificações, para os personagens, mas também aqui alguns livros azuis, né? Com relação aos livros, acabei esquecendo aqui de mostrar, hoje nós temos aqui guardados, 27 livros azuis, então foi o que eu consegui juntar, eu gastei apenas 1 livro, no Afrodite Divino, e eu acho que eu gastei 1 livro, no Death Toe, de resto aqui, eu não gastei mais livro nenhum, em nenhum personagem, certo? Modo história aqui, eu já mostrei, capítulo 20, e aqui embaixo capítulo 18, com relação ao nosso inventário, a gente está guardando bastante coisa, aqui no mês passado, eu consegui fazer, o evento dos camaradas, aqui eu guardei um baú de reparo, de seleção, de material, eu posso escolher qualquer signo desse aqui, e qualquer peça que eu quiser, certo? Aqui, eu já conversei com vocês, no nosso último vídeo, nosso décimo episódio, aqui eu estou começando a guardar, alguns volumes de habilidade, no caso aqui, em especial para o Canon, de gêmeos, e de resto aqui pessoal, eu não estou gastando praticamente nada, os mapinhas do tesouro, de vez em quando eu gasto ali, para gastar um pouco de vigor, e pegar alguma coisa, melhorar os meus cosmos, pegar mais espírito de cavaleiro, vontade estelar, a gente não tem ainda, só leva 55, tranca e refino, estou mexendo muito pouco ali, a parte de cosmos, não é o nosso foco principal ainda, estou juntando o volume da Atena, já fechei o reparo do Canon de gêmeos, porém, ainda falta o personagem, volume do Death Toe, aqui pessoal, são os volumes, lá da Arena de Honra, então, já estou pensando lá na frente, mesmo não tendo esses cavaleiros, eu já comecei a pegar, volume do Death Toe, porque eu investi no personagem, mas já estou pensando, na Saori, Tiryu Divino, Chum Divino, Ayakos, Chum Hades, Lune, então, já estou começando a pensar aqui, nos próximos cavaleiros, que são os meus próximos desejos, porém, essa parte aqui, depende um pouco da sorte, aqui para baixo, a gente tem mais alguns recursos, de amizade, bastante peça aqui, para fazer os reparos dos personagens, aqui a gente guardou 10 bilhetes, do PVP Meli, a gente está esperando aqui, fazer um evento de PVE, tomara que venha logo ali, antes do aniversário, e aqui para baixo, mais algumas peças de reparo, de cavaleiro B, e de cavaleiro Rank A, tá? Com relação aos nossos reparos, pessoal, então, aqui na parte de fortalecimento, né, a gente está adiantando alguns reparos aqui, aos poucos, né, a gente está trocando ali, todo final de semana, a nossa luz estelar, aquela poeira roxinha, pelas caixas de reparo, aqui eu dei sorte, peguei uma peça da Exclamação de Atena, mas já tem peça do Cain, do Shura Sapuri, do Shion, é, do, do Shion Sapuris também, Yoga Divino, Lune, né, mais para baixo aqui, duas peças do Shun Hades, uma peça do Papillon, então a gente está conseguindo aqui, aos poucos, né, depende um pouco da sorte também, mas guardar algumas peças, aqui o Shura, a gente não vai investir, e aqui os Cavaleiros Rank A, e Cavaleiros Rank B, a gente tem bastante coisa pronta aqui, mas ainda não investiu, certo? O que que eu consegui fechar, de reparo até agora, é, não foram muitos não, é, eu fechei o reparo do Kenon, de Gêmeos, então fiz questão de fechar esse reparo, mesmo não tendo personagem, né, a gente fechou o Afrodite, para fazer ali, é, os nossos astrais, né, grande mestre, especialista, e fechei o reparo do Seiya, tá, então até agora, em 60 dias, é, eu não dei muita atenção para essa parte aqui ainda, né, eu dei bastante atenção para o Kenon, é, para o Afrodite, ir para o Seiya, mas os demais Cavaleiros aqui, por enquanto, alguns estão adiantados, e outros não, né, mas mesmo assim, todo final de semana, eu vou lá na parte do mercado aqui, e troco a nossa luz estelar, né, pelas caixinhas de reparo, então todo final de semana, eu pego 7 caixinhas a mais, além das caixinhas ali, que a gente ganha todo dia, tá, é, pessoal, a conta está mais ou menos assim, né, então essa é a situação, a situação atual da nossa conta, tá, é, os templos de flores aqui, alguns já estão bem adiantados, né, alguns templos nível 2, alguns daqui a pouco indo para o nível 3, então aqui, tudo que eu posso pegar dentro do jogo aqui, da flor ali, é, eu aproveito, e vou convertendo aqui para os nossos templos, né, mas aqui está bem devagarinho ainda, é, a gente já vai começar a pensar um pouquinho mais a questão das flores, a partir desse próximo mês, do mês de julho, tá, é, e aqui, com relação às nossas gemas, e os nossos diamantes, gema comum, a gente está sempre gastando, a gente precisa ter ali cavaleiro rank C, é, para você jogar fora, e evoluir os seus personagens, né, então isso aqui é um grande problema, de contas mais novas, né, é, conseguimos juntar aqui, 6 mil diamantes, e aqui a gente está, com 480 gemas, né, vou ter que dar uma segurada aqui agora, porque no dia 3 de julho, na outra segunda-feira, a gente tem aqui o gato da fortuna para rodar, e eu preciso chegar ali com 550, 560 gemas, pelo menos até o final da próxima semana, tá, então aqui a gente vai dar uma segurada agora, né, vamos tentar não trocar esses diamantes aqui por gema, para rodar o gato completo ali, e depois correr atrás, é, das nossas próximas metas, para o mês que vem, tá, pessoal, falando aqui sobre as metas, então eu fiz questão de separar aqui para vocês, é, uma tabela, né, é, algumas coisas que eu gostaria de fazer, é, então algum, um planejamento aqui, recomendo vocês fazerem algo parecido, né, não precisa ser igual, né, faz aí o seu próprio planejamento, é, mas é legal você sempre, é, já estipular ali, é, algumas metas, para você ter mais ou menos uma base, né, você saber ali, para, poxa, qual o caminho que eu quero seguir, para esses próximos 30 dias, né, então coloquei aqui, é, algumas coisinhas que eu gostaria de fazer, para esse mês de julho, então, por exemplo aqui, é, quero pegar o afrodite de júlio, divino, que deve ser banner ali, em alguma semana do mês de julho, tá, então ele foi o banner do mês passado, né, do mês de maio, é, e a gente está querendo aqui que ele volte logo, ele deve voltar, então o nosso foco aqui, de, de personagem principal, para pegar ali, investir gema, investir em alguns livros, vai ser o afrodite de armadura divina, tá, fora isso, né, nos outros banners que não vierem o afrodite, eu quero fazer aquela estratégia, de fazer 60 invocações, né, pego ali um bom retroativo, é, e vou ter as chances aumentadas, né, de pegar ali alguns personagens, é que eu gostaria de pegar ao longo desse mês, tá, é, com relação aqui ao empório de gemas, eu quero ali, para esse mês de julho, tentar guardar algumas gemas a mais, e trocar ali por 25 gemas, alguns volumes de habilidade, para quê? para montar o meu canon de gêmeos, no dia que a GT aqui, é mandar o canon, para essa nossa conta, né, então mesmo não tendo ele agora, eu já fiz o reparo, né, dei total atenção para isso, e já quero guardar aqui alguns volumes, para quando pegar o personagem, seja mês que vem, seja no outro, ou mais para frente, é, eu já tenha condições, de montar ele, sem gastar livros azuis, tá, então é importante você ter, é, uma estratégia parecida ali, é, com alguns personagens, tá, fora isso, né, quero colocar ali, 3 ou 4 personagens, no level 80, então estou apenas com 2, é, até o final de julho, iria chegar ali com 5, 6 personagens, no level 80, tá, é, história principal, história secundária, que eu estou bem atrasado, quero chegar ali mais ou menos, é, no mínimo, pelo menos até o capítulo 30, né, então pegar aqui, é, uma vez por dia, fazer um capítulo, né, do principal, do secundário, fazendo isso ali, é, de uma forma bem leve, até o final do mês, eu consigo chegar tranquilamente ali, é, pelo menos no capítulo 30, tá, a parte dos enredos, que é essa parte aqui, que a gente faz de graça, não gasta vigor, não gasta nada, e ganha bastante recurso, gema, diamante, XP de cavaleiro, tá, quero chegar nessa parte aqui, pelo menos até, é, o capítulo 25, tanto na parte média, quanto na parte difícil, né, é, quero ali também, na parte dos mangás, fechar, né, ou concluir, pelo menos mais três mangás, já são três, e os azuis a mais ali, pra gente guardar, investir no futuro, tá, é, com relação aos nossos painéis, que são essas missões aqui, da aprovação estelar, essa parte aqui, eu tô bem, atrasado também, não fiz praticamente nada, mais quero fazer pra esse mês aqui, agora de julho, né, é, quero fazer a dificuldade de pesadelo, em todos eles, né, são quatro painéis diferentes, é, e quero ali também, é, deixar bastante adiantado, porque tem bastante recurso, ali a gente pega bastante caixa de cosmo, bastante refino, bastante tranca, pega bastante oricalco, né, então vai ser importante aqui, é, nesse mês de julho, tentar adiantar um pouco a questão, desses painéis da aprovação estelar, tá, com relação a nossa poeirinha ruxa, nossa luz estelar, vou continuar ali focando, naquelas caixas de reparo do final de semana, tá, então eu acho importante aqui, é, nesses primeiros três, quatro, cinco, seis meses de conta, é você ter ali, é, uma maior quantidade de baús, né, e tentar fechar alguns reparos ali, que são essenciais pra nossa conta, não pra agora, mas lá pro futuro, então quanto você, é, quanto mais você adiantar no começo, mais fácil fica ali, é, mais pra frente, daqui a alguns meses, tá, com relação, é, aqui ao aplicativo da GT, então aqui, eu também não tive tempo, né, então essa continha nova aqui, é, eu nem cheguei a acessar, é o aplicativo da GT, né, então eu tenho um vídeo aqui no canal, pra quem tiver dúvida, né, procura aí, A121 da, aplicativo GT, é, tem um vídeo ali, é, ensinando, é, quais são as formas de você pegar os seus pontos, né, as missões, as atividades, tem ali a questão do Monster Monster, né, que é o joguinho ali, Mahjong, tá, então ali, é, quero já pra esse mês de julho, é, começar a mexer no aplicativo, começar a juntar ponto ali, é, e você vai pegar muita caixa de flor, vai pegar volume de habilidade, pode pegar ali, é, também fragmentos de livro azul, né, né, então dá pra você juntar bastante recurso, fazendo as missõezinhas do aplicativo da GT, né, as atividades ali, tudo mais, é, e transferir esses recursos, esses pontos, pra dentro da sua conta, né, então é importante aqui, é, espero que vocês já estejam fazendo, né, eu vacilei nessa parte, não comecei a fazer ainda, tá, também aqui, com relação ao evento dos camaradas, né, então o evento camarada, é, tá tendo aqui, vai acabar nessa quarta-feira, né, eu consegui fazer o primeiro, que teve ali há uns 20, 30 dias atrás, mas não consegui fazer, é, os desses 15 dias agora, né, então aqui, é, eu deixei de ganhar aí, é, alguns recursos, né, eu não consigo pegar aqui, é, esse baú vermelho, então deixei de ganhar 20 fragmentos de livro, 20 gemas avançadas, 2 murmúrios, né, e deixei de pegar aqui também, esse aqui é o principal, 2 volumes de habilidade, né, então aqui, é, se eu quisesse montar o meu Xion de Sapures lá na frente, eu já deixei de guardar aqui, é, 2 volumes de habilidade dele, porque eu tive preguiça ali, e não consegui fazer, tá, tem mais metas aqui, pessoal, vamos lá, é, gostaria no mês que vem também ali, é, jogar um pouco mais de PVP, né, e tentar buscar ali, é, algo entre Diamante 5, e Diamante 3, é, no final da temporada, né, então pegar mais alguns recursos, é, jogar um pouquinho mais ali, é, deixar essa parte ativa da conta de PVP, é, um pouco melhor, tá, é, provação de Atena, que eu estou bem atrasado, tô ali no andar, é, 47, né, gostaria aqui de chegar pelo menos, nesse mês que vem, no andar 60, né, dá pra ficar melhor? Dá pra ficar melhor, mas, é pra não ficar muito pesado aqui, é, colocar algumas metas que a gente consiga alcançar, né, e acabe não ficando frustrado ali, caso não consiga alcançar, né, então queria aqui pelo menos, nesse próximo mês, é, chegar no andar 60, da provação de Atena, tá, e aqui por último, mas não menos importante, nessa parte aqui de metas, pra esse mês de julho, é, eu quero pegar o Afrodite Divino, né, ele deve ser o banner de alguma semana de julho, mas eu quero guardar alguns livros, tá, então não vou pegar aqui numa conta nova, e gastar todos os meus recursos, num personagem só, porque aí o pessoal começa a decorar o teu nome, ainda mais eu, né, que sou aqui criador de conteúdo, então imagina o pessoal ver ali, eu peguei um Afrodivino, e deixei ele super forte, com 20, 30 livros, o pessoal não vai deixar eu jogar com ele, né, isso é bem, isso é fato, né, então, é, pegando o Afrodivino, é, eu quero gastar apenas 12 livros no personagem, aí deixaria ele ali, 3, 1, 3, 4, ou algo parecido com isso, né, é, daria pra jogar com ele tranquilamente, mas o mais importante, não gastaria todos os meus recursos, só nele, e teria aqui uma reserva bem legal pro futuro, tá, eu já tô pensando aqui também, lá no Cagarro de Beno, só que ele vem apenas no mês de agosto, tá, então essas aqui são as minhas metas, né, os meus objetivos, pra esse mês de julho, é, eu acho legal vocês fazerem também, esse exercício, fazer algo parecido, né, então pega aí uma, pega o Excel de vocês ali, é, coloca 5, 10, 15 metas, né, é, mas não com a obrigação de você atingir tudo isso, né, é mais pra você ter uma referência, ter uma base ali, é, pra saber o que que você quer, qual direção que você vai seguir, pra esses próximos 30 dias, tá, é, pessoal, com relação aos personagens que eu gostaria de pegar aqui, é, essa parte eu não posso escolher, né, o Afro Divino sim, se ele vier, eu vou pegar 100%, né, a gente vai se organizar pra isso, é, mas aqui, alguns personagens que eu gostaria de pegar, e caso eu pegasse, eu gostaria de investir, colocar ali, é, level 70, alguns aqui com potencial de ser level 80, né, então, Atena, Kenon de Gêmeos, Saori, Chiriu Divino, Chum Divino, Lune de Bauron, Chion de Sapures, Chijima, Yoga Divino, Ayakos, o Caim, Aldebaran Divino, o Manigold, e o Chumats, tá, então, esses personagens aqui, caso viessem pra gente, durante esse mês ali, de repente, durante o banner do Afrodite, quando eu for gastar mais gemas, é, durante as outras semanas, quando eu for gastar ali 10 gemas por dia, né, então, esses personagens aqui, muitos deles estão na pool de invocações, outros não, né, mas se viesse aqui, é, um desses personagens, com certeza, é, eu vou querer colocar level 70, né, é, de forma absoluta, e alguns deles aqui, é, vão ser as minhas opções de colocar ali, né, três ou quatro personagens, dessa listinha aqui, é, no level 80, tá, e com relação aos reparos, aqui a gente também não tem muito como controlar, depende um pouco da sorte, né, depende da lojinha, é, depende dos baús, dos baús que você abre, é, mas aqui tem alguns reparos que eu gostaria de deixar mais adiantado ainda, é, ou até mesmo já fechar, nesse mês de julho, tá, é, aqui vai depender muito também, pessoal, não só do fator sorte, mas dos personagens que eu for pegar durante as invocações, tá, então, é, essa decisão dos reparos, ela vai muito ali, é, ser baseada na minha sorte que eu vou ter nas invocações, então, se, por exemplo, se eu pegar aqui um Lune de Bauron, com certeza, na parte dos reparos, eu vou querer passar o Lune aqui pra cima, e vou adiantar ele antes dos demais, tá, se eu pegar aqui, de repente, é, um Shijima, ou um Shunwades, aí, consequentemente, na parte dos reparos, é, eu também vou adiantar esses personagens, tá, então, essa relação dos personagens que eu quero pegar, e dos reparos que eu quero fazer, elas estão aqui, alinhadas uma com a outra, tá, então, aqui, alguns reparos que eu gostaria de adiantar, ou de fechar, seria Lune de Bauron, o Shunwades, o Shion Sapuris, é, a Saori, o Ayakus, o Death Tull, que eu já tenho, né, então, esse aqui, eu já tenho na minha conta, já level 80, tá, Shijima, Kiryu Divina, é, e aqui pra baixo, a Juni, que é uma rank A, né, é, vou querer mais pra frente ali, colocar ela level 80, e fechar o reparo dela, e aqui o Gek, é um Cavaleiro Rank B, é, se eu não der sorte aqui, de pegar, é, personagens de controle, então, se eu não pegar, Minus, Ayakus, Yoga Divina, é, talvez aqui eu tenha que recorrer, é, ao Gek, né, então, fazer o reparo dele ali, é, é bem fácil de fechar, né, são peças de Cavaleiro B, é, o Gek, ele é level 80, é, ele é bem chato, né, ele causa ali o atordoamento, é, e pode ser uma, uma opção aqui válida, pra gente jogar ali a questão do PVP, e tentar buscar ali o nosso Diamante 5, nosso Diamante 3, tá, pessoal, é mais ou menos isso aqui, pra esse vídeo de hoje, né, então, é, a gente tá bem feliz com, com o resultado, e também com o feedback de vocês, com relação a esses episódios que a gente fez aqui pra vocês, é, hoje, né, é o nosso 10º episódio, então, a gente alcançou bastante pessoa, é, muitos feedbacks positivos, o pessoal elogiando, gostando, é, muitos ali, é, assistindo esses vídeos, né, e tendo ali a sensação de nostalgia, né, de quando fez ali, a sua conta nova, anos atrás, muitos que pararam de jogar, tão vendo aqui a série, e já tão perguntando, Dan, quando começa o servidor 140, é, começo nesse servidor de agora, tô muito atrasado, não tô, então, essa parte tá muito legal, né, é, infelizmente, a gente é o único que tem, né, tempo aqui, coragem de fazer, é, esse tipo de série, prática, né, já é a terceira vez que eu faço isso, eu fiz no 125, fiz no 131, e tô fazendo aqui de novo pela terceira vez, né, então, acho importante manter esse material pra vocês, atualizado, né, eu espero que esse vídeo de hoje, sirva como referência pra vocês aí também, né, como é que tá a situação, tá conta de vocês, ainda estão animados aí, tão jogando, não tão jogando, é, como é que tá a situação de vocês, quero saber, é, o feedback de vocês, aqui nos comentários, tá, é, os vídeos vão ser menos agora, né, a gente já trouxe pra vocês, é, nos 10 episódios anteriores, ali a parte mais interessante, a parte mais importante, né, que é você ali, é, correr atrás dos principais desafios do jogo, né, mas podem ficar tranquilos aí, e de tempos em tempos, a gente volta aqui, é, e traz pra vocês algumas atualizações, como é que tá a nossa conta, né, novos desafios, novas metas, né, mas tá aqui pra vocês, no vídeo de hoje, é, como é que tá a situação da nossa conta, hoje, com 60 dias, e quais são aqui as nossas metas, os nossos objetivos, pra esse mês de julho aqui, que começa, já no final da próxima semana, tá, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, aquele abraço, e fui! E aí